E a gente começa o programa conhecendo uma turma muito animada de mulheres que se reúnem no bairro Boa Vista aqui de Chapecó para fazer artesanato, jogar conversa fora e tomar um mate. As meninas fazem parte do programa Ação Mulher do Município e elas dizem que esses encontros têm mudado e muito a vida delas. É que além da terapia ocupacional através do artesanato, tem ainda a questão da saúde mental. Para mim mudou muita coisa, muita coisa na minha vida, porque eu passei tanto depressão, eu passei doendo por câncer, passei dois câncer e após eu comecei nesse grupo, eu melhorei, eu sou feliz, eu dou risada, eu, olha, eu sempre digo para minhas amigas, eu dou pula para cima. Me sinto muito bem, somos todas amigas que não tem, faz 32 anos que eu moro aqui no bairro, então meus vizinhos são que nem meus irmãos, já digo, minhas irmãs. A gente se dá muito bem e para mim é importante fazer essas coisas. Eu me distraio, a gente aproveita, muita coisa que é aproveitada, assim, reciclável, que nem esses potes de sorvete, a maioria vai para o lixo e a gente pega e faz umas coisas bonitas dessas, então não precisa melhor que isso, né? E elas não confeccionam somente os potes, tem ainda pantufas, panos de prato, pesos usados para portas, tapetes, são muitos itens. Elas dizem que aqui é o lugar para mostrar as habilidades que todas têm. Tudo é feito a partir de material reaproveitado e sob o olhar atento da professora Cristina. Vindo para cá, a gente forma um círculo novo de amizades, a gente aprende coisas bonitas, enche nossa cabeça com coisas bonitas. Eu vou fazer, claro, essa primeira recepção, eu gosto de dar o meu testemunho para elas se identificarem com a minha história, porque eu saí de uma depressão através do artesanato. E eu estou assim, desde que nós começamos esse programa, eu já tenho relatos de alunas que conseguiram superar uma depressão fazendo artesanato. Então é uma história, assim, gratificante para a gente a cada dia, que se não quer vir fazer o artesanato, a maioria vem, ai, não tenho capacidade para fazer, mas aí se empolga vendo as meninas fazendo, ai, vou tentar. E nessa tentativa ela se apaixona e estão ali fazendo, produzindo, tem umas que já estão vendendo, não quer o objetivo de vender, está presenteando parentes, está enfeitando a própria casa. Então não é só o artesanato, é a comunhão entre elas, né? Uma dessas alunas que adora estar aqui é a dona Domingas. Ela mora em Chapecó há cinco anos. Para mim aqui parece que é onde eu vivi a vida inteira, porque todo mundo me gosta, eu gosto de todas. E fazendo esses artesanatos, para mim, é o meu lazer, eu adoro. Eu adoro fazer em casa, eu costuro, eu faço um pouco de tudo. Porque eu vivia sozinha em casa, eu não tenho os filhos todos casados, eu dei só meu marido e ele não é muito de conversar, então eu já ia na máquina, eu falava sozinha na máquina e assim ia passando. E agora que me juntei com essas meninas aqui, meu Deus, agora é a minha vida aqui. É uma atividade, então, fornecida pelo município de Chapecó, com recursos do município, por meio da Secretaria da Família e Proteção Social, com esses instrutores que vão até as comunidades fazerem essas atividades. A gente sabe que para a saúde mental é importante ficar ativa, ter esse convívio social, essa amizade, porque elas acabam sendo, se tornando amigas, porque elas moram no mesmo espaço ali, na mesma comunidade, né? Muitas não se conhecem e a partir dali também vem a se conhecer. Evita questões emocionais, né? De saúde, para que elas possam estar desenvolvendo essa atividade com esse intuito também, né? Para que elas se quimbem, para que elas se distraiam, saiam de casa, façam uma atividade diferenciada. Eu convido as mães que estão em casa, as mulheres que às vezes ficam em casa, as crianças vão na creche, vão junto, participa conosco ali, que vai ser um dia maravilhoso. A tarde que a gente passa junto ali, tem lanche, tem chimarão, tem, às vezes, tem refrigerante, tem um monte de coisa boa. Venham, venham participar conosco. E se você se interessa em participar desse projeto da Prefeitura de Chapecó, é só ligar para a Secretaria da Família e Proteção Social no telefone 49-3319-1213-23. Lá o pessoal vai passar todas as informações, então, reforçando, o telefone é o 49-3319-1223.